Vamos ver a matéria sobre voto auditável. Roda aí, por favor. O voto auditável é uma das grandes discussões do momento. O presidente Jair Bolsonaro acredita que as urnas eletrônicas usadas atualmente não oferecem segurança. Ele já deixou claro que na última eleição presidencial, na qual ele foi eleito no segundo turno, teve fraude. A PEC 135 de 2019, que tramita na Câmara Federal, entrou em pauta nos últimos dias. Essa PEC estabelece que, independentemente do meio empregado para o registro do voto, é obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor. Para esse especialista em direito eleitoral, a urna eletrônica é auditável, mais econômica e segura. Ele acredita que trazer o voto impresso para o Brasil não seria uma boa decisão. O custo seria elevado e o risco de ocorrerem fraudes seria bem maior. Nas eleições de 2002, houve uma proposta nesse sentido e o Supremo acabou por decidir pela não implantação do voto por conta de que o voto impresso vulnerabiliza o sigilo do voto e é constitucional. Agora, se essa proposta vier a ser aprovada, vai ser implementada e todo mundo vai votar e ter o voto impresso. A urna eletrônica é auditável nos seus vários momentos. E se pretende o quê? Um voto impresso auditável, como se propõe. O problema é que o voto impresso dá margem à quebra do sigilo. Por exemplo, alguém mal intencionado pode votar, por exemplo, para presidente e anular os outros votos. O que faria com que esse voto seja identificável. E aí é que reside o grande problema. Além do custo, obviamente, que seria completamente desnecessário. Muito bem. Bom, essa matéria, ela traz algumas informações sobre o voto auditável que é importante demais, que você que está acompanhando o programa entenda. Tem gente falando, Edivaldo, vamos retroceder porque vamos ter que... É voto como era antigamente. Não é nada disso. Aumenta uma impressora no voto. Simplesmente isso. A urna continua a mesma urna, aumenta uma impressora. Então, eu gostaria aqui de começar já ouvindo a doutora Rosângela a respeito desse assunto. Doutora, a senhora... Fala um pouquinho sobre a senhora... O que a senhora pensa disso? Estão... Alguém é contra o voto auditável, o outro é a favor. O Bolsonaro diz que se não tiver voto auditável, ele não é candidato, não tem eleição. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Olha, é o seguinte. O voto, o nosso interesse realmente é que a gente possa ter mais confiança nas nossas urnas. O problema é que nós não estamos sentindo essa confiança e por isso que nós... O nosso interesse é que realmente tenha o voto impresso auditável, mas com contagem pública. Contagem pública. Porque auditável também não nos dá tanta segurança assim. O voto impresso, o objetivo dessa PEC é que o voto, inclusive, ela foi suspensa para poder... Obrigada para o dia 5 de agosto, né? Porque o objetivo seria... Porque o Felipe Barros, ele tem um substitutivo, ele vai apresentar um substitutivo, incluindo a contagem pública. Por quê? Porque, como era antigamente, que os delegados, os fiscais, os políticos, todo mundo presenciava a contagem dos seus votos. Então, é importante, é isso que o povo quer. Entendeu? Nós estamos vendo que realmente há sim fraude, porque eu conheço pessoas que foram vítimas, mas, principalmente, lá na Paraíba, entendeu? Que os votos da família não apareceu, nem o voto do candidato. Tu tá entendendo? Aconteceu isso não só na Paraíba, aconteceu isso na Bahia, em vários estados, aconteceu sim. E, antigamente, quando o voto era público, a contagem era pública, quer dizer, quando a contagem era pública, era centralizado em cada região. Não, agora não, é tudo no TSE. Então, a gente não sente essa segurança, porque lá há uma possibilidade, sim, de manipulação. É tanto que já ficou provado que essas urnas são, sim, elas são frágeis, elas podem, sim, serem fraudadas. Inclusive, o nosso presidente já entrou em contato com a pessoa que ficou de fazer essa demonstração de como pode ser da facilidade da fraude, exatamente. Isso já foi mostrado várias vezes. O problema é que os ministros insistem em manter as eleições dessa forma. não sei porquê, gente. O que custa é votar, dar essa confiança para o povo, para que a gente possa saber que nossos votos realmente foram computadorizados. Então, o que acontece? Essa PEC é o seguinte, o voto impresso, ela já tinha sido aprovado e foi vetado pelo presidente e derrubado pela Câmara e depois o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional porque violava o sigilo. Então, o que acontece? Aí veio de novo essa PEC acrescentando o voto impresso ao ditado e agora com esse substitutivo da contagem de voto público, que eu acredito a contagem pública, quer dizer, que é mais importante para mim, a contagem pública como era antes. A diferença é o seguinte, porque a votação, quando você vai votar lá na urna eletrônica, você digita o número lá do seu candidato, vai ser impresso, aquela impressão vai cair, vai ser colocada na... Como é? No... No recipiente, né? Na urna. É, na urna. Vai cair na urna e se houver uma suspeita de fraude, vai ter a recontagem, entendeu? É isso. Muito bem. Doutor, doutor Manoel Veríssimo, é um bom advogado que trabalha, tem muitos clientes, inclusive, nessa área e tem um bom contato com o TRE, inclusive. Doutor, o senhor acredita que há necessidade da implantação desse voto auditável? Inicialmente, é bom que se diga que esse ano fazem 25 anos de instalação da urna eletrônica, né? Testamos ela no ano de 1996, mas nos anos 2000, em todo o país nós tivemos eleição totalmente através das urnas eletrônicas. De lá pra cá, nunca houve nenhuma falha, nunca teve uma violação comprovada. O que se há são rumores, são apontamentos trazidos, mas nunca com fundamentação técnica. E por que eu digo isso? Todos aqueles peritos, aquelas pessoas que trabalham na verificação da confiabilidade da urna, sejam técnicos do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, ou experts fora do quadro da Justiça Eleitoral, eles apontam que, da mesma forma que um software de computador, e a gente que trabalha hoje a informática faz parte do nosso dia a dia, ele precisa, de tempo em tempo, ser reformulado, ele precisa ser reestruturado, falhas, aberturas nos sistemas devem ser atualizadas. Com a urna não é diferente. Nós estamos falando de um sistema de computador, de software. E quem trabalha com informática sabe que um dos maiores gargalos quando nós estamos trabalhando com software informática é a impressão. A impressora, a porta de conexão, por muitas das vezes, seja ela hoje wireless, seja ela USB, seja ela cabo, invariavelmente ela costuma dar falha. E o que a gente tem que fazer? Muitas vezes perde a impressão, muitas vezes tem que reiniciar o sistema. Imaginemos isso no âmbito de uma votação, onde um problema desse acontece. Uma porta dessa não há conexão, ou falha a impressão, ou temos problema na qualidade do papel. O que acontece? Nós somos um país com dimensões continentais, onde a nossa temperatura é diferente da temperatura da região sudeste. E quem trabalha com papel sabe que o clima é fundamental no armazenamento. Outra crítica trazida, inclusive, pelo Tribunal Superior Eleitoral é quanto ao armazenamento desse material, caso ele seja impresso. O armazenamento e guarda. Imaginemos uma sessão, um colégio eleitoral, uma sessão eleitoral, onde é feito, é impresso e é armazenado numa urna, aquele voto, e depois esse voto tem que ficar armazenado em um local seguro. Não pode ser jogado em um arquivo, vai ter que ter locais de armazenamento. Imaginemos também o transporte disso em estados, a exemplo, de Rondônia, Amazônia e Acre, onde, em muitos locais, a urna funciona com recepção de satélite da internet. Na maioria dos casos, os municípios do interior encaminham esse componente para os tribunais regionais eleitorais e, num sistema interno de intranet, é feita a análise desses dados e computados os votos. Porém, há exceções em que o deslocamento dessa urna até a capital ou outros municípios de grande porte se torna inviável e há um sistema próprio de internet com autenticação justamente porque a falha, se acontecer aí, não é na urna. A urna já se mostrou-se inviolável. Quando se fala em voto auditável, a urna é auditável, a zerésima, a lacre, há uma convocação de toda uma parte da sociedade, Ministério Público, Partidos Políticos. E, voltando à questão da internet, é nesse momento, é nesse ponto que se houvesse qualquer tipo de violação é na transmissão de dados. Então, até mesmo nesses municípios remotos, quando há essa transmissão de dados, há uma intranet, uma internet própria do tribunal para que esses dados sejam remetidos aos tribunais. Há o que me parece, com todo respeito a quem pensa diferente, mas essa emenda constitucional da deputada Bia, ela vai trazer um retrocesso ao processo eleitoral brasileiro. E por quê? Porque é exemplo do modelo norte-americano em que uma eleição demora meses para ser apurada. Aqui no Brasil são questões de hora. Eu sempre costumo dizer que nós temos que parar com esse costume de buscar modelos diferentes. Nós temos nossa cultura, nós temos todo um crescimento democrático, nós temos uma educação democrática de como funciona o nosso modelo. Então, o nosso modelo é muito peculiar. Se funciona aqui, pode ser que não funcione em outro país e assim também de forma recíproca. Então, nós temos que modernizar o que está aqui. Já se fala em voto, inclusive, pelo smartphone. O ministro Barroso tem estudado essa mobilidade, essa ferramenta, visto o avanço da pandemia. Existem países onde eu já consigo votar pelo meu celular. Esse é o caminho da modernização. E é claro, que eu sempre disse, da educação eleitoral, educação cívica, para que a população tenha consciência da importância do voto.